A Faculdade de Adema promoveu nesta quinta-feira, 15 de setembro, o encontro com os candidatos ao comando do Passo de Ademense. Alunos e professores ouviram as propostas em seis áreas. O encontro também foi marcado por trocas de farpas entre os prefeituráveis. Participaram do ato os candidatos José Cruz, PSOL, Virgílio Farias, Rede, Lauro Michels, PV, Maninho, PT, Professor Ivancy, PSTU, Russo, PMN, Takayama Ushi, PSD e Vaguinho, PRB. Também convidado para o encontro, Vandival Ferreira, do PCO, não compareceu. Os oito candidatos abordaram seis temas escolhidos pela instituição. Saúde, educação e cultura, moradia, transporte, emprego e segurança. No final do ato, os prefeituráveis foram convidados a falar sobre sustentabilidade. Porém, muitos aproveitaram o tema para fazer críticas à atual gestão e também ao governo do presidente Michel Temer. Apesar da troca de farpas, o diretor da faculdade de Adema, professor Everton Visoto, considerou que o encontro foi muito proveitoso para os alunos e professores. O encontro com o prefeito Zatulapad, eu acredito que foi um sucesso, entendemos que há necessidade dessa questão política dentro do ambiente acadêmico, conseguimos um feito. Reunir todos os candidatos a prefeito, o possível, numa manhã, onde a gente está na régua final do play do eleitoral. Estamos cheios de alunos, de sabores de fóruns, de professores avaliando, então a gente entende que há essa necessidade. Eu faço uma avaliação final como extremamente positiva, uma mediatura extremamente competente, com os assessores, os professores do esporte, os assessores dos candidatos do eleitor, os candidatos presentes em horário e respeitando o público. Então, isso para nós foi muito positivo e para nós, no meio acadêmico, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Agradecemos a todos os envolvidos, a imprensa local, a questão do apoio interno, do apoio técnico. Houve um movimento de tantas pessoas em prol de uma questão que é a política da cidade de Ademo, nosso próximo prefeito Zatulapad. Em nome da faculdade, nós estamos obrigados a todos e temos certeza que esse debate vai repetir de forma positiva junto com o meio acadêmico e até a sociedade civil. Os candidatos também fizeram uma boa avaliação sobre o encontro. Eu acho isso extremamente importante. Quero parabenizar a direção da FAD, porque esse é um processo democrático que as pessoas sobem as propostas, as ideias dos candidatos. E é nesse momento que você pode avaliar. Eu espero que as pessoas não caiam mais uma vez naqueles que têm propostas da enrolação, propostas que não são cumpridas. Olhe nos olhos dos candidatos e perceba qual tem responsabilidade com aquilo que está falando e com aquilo que escreve e entrega para a nossa população. Achei positivo. Espero que aconteça mais como esse. E a imprensa tem um papel importante para divulgar essas ideias e esses trabalhos que estão sendo feitos nesse processo democrático. Olha, eu vim para o encontro acadêmico. Onde a gente vem para aqui para expor o ponto de vista para esse público acadêmico, é o que a gente pensa em uma gestão pública para a cidade. Foi nesse sentido que eu me pautei e não me ataque. Primeiro, agradecer a FAD por estar recebendo o espaço, nesse espaço democrático, fazendo valer a questão da universidade. Acho que foi produtivo, acho que a gente saiu bem, colocamos as nossas propostas, nosso plano de governo. E assim, aquelas pessoas que não teve a... como o tempo era muito curto, que acessem o nosso site, vaguinho.com.br, onde nós debatemos e discutimos o nosso plano, tanto com os profissionais da educação, saúde, como com a sociedade que participou, efetivamente, também nos nossos mesmos. Primeiramente, queria agradecer a todos os internos aí do RD e dizer que esse momento aqui na FAD é um momento importante para a gente discutir propostas, colocar as nossas ideias e trazer o estudante que realmente é o nosso futuro, uma perspectiva positiva, uma perspectiva de futuro. E trazer toda essa imagem, toda essa democratização em favor das pessoas, trazer um governo próximo às pessoas. E esse é o nosso impacto, essa foi a mensagem que a gente deixou aqui para as pessoas. A avaliação é que os candidatos opositores, a assessoria informa muito mal os dados a eles. Segundo a avaliação, foi uma proposição nossa, foram propostas contra ataques. Ou seja, não há propostas para a cidade, há ataques à minha pessoa em particular. Então nós estamos aqui mostrando aquilo que a gente pode fazer e aquilo que é possível de ser feito na cidade. Pegando uma cidade falida, endividada, quebrada no buraco, organizando, planejando, colocando a casa em ordem e mostrando aquilo que foi feito de acordo com aquilo que foi possível de ser realizado. Muito obrigado a todos. Os candidatos Russo, Cruz e Ivansi saíram rapidamente da sede da faculdade e não concederam entrevistas. Através de nota emitida pelas redes sociais, Ivansi considerou que foi o único candidato que disse que sua candidatura está a serviço da defesa dos direitos e das lutas dos trabalhadores e do povo pobre. E, consequentemente, contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista do governo Temer, que atacam direitos mínimos dos trabalhadores. Por isso, defendeu fora Temer e fora todos. Este foi o segundo encontro entre todos os candidatos. Não existe uma previsão de uma nova reunião até as eleições de 2 de outubro. Para assistir a mais reportagens e entrevistas com os candidatos a prefeito em toda a BC, basta acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com.br repórterdiário ou o nosso Facebook, facebook.com.br jornal repórterdiário e também através do site repórterdiário.com.br Carlos Carvalho, para o RDTV